Eu sou o demônio do comodismo, e hoje nós vamos ter uma conversa. Tudo bem com vocês? Mentira, mentira, sou eu, Camaleão Albino, e você está no Parla Podcast. A gente vai dar continuidade aqui ao Filobrizando, espero que vocês tenham gostado dessa entrada triunfal, não sei se deu certo. Eu estou aqui com o meu querido Samuca Galego, se apresente Samuca Galego pela segunda vez. Pô, eu sou o Samuca Galego. Ah, então tá bom, seu Samuca Galego, e que mais? Professor, comentarista, cervejeiro, crítico, militante, torcedor de santo. Ixi, nossa senhora, você concentra muitos problemas dentro de você, né? Não tem problemas, cara. Mais ou menos punk, mais ou menos punk, mais ou menos punk, mais ou menos punk. Nossa, eu transpirei aqui quando eu estava com a capa do mal aqui, peraí, deixa eu tirar. Ah, é porque ela vem do lugarzinho quente, né? Ela vem do lugar quente, é, vem do lugar quente. E, bom, hoje a gente vai começar aqui, vai dar continuidade no Filobrizando, deixa eu só arrumar minha capa, pra ficar estiloso. Tudo bem aí, Murilo? Tá com o microfone? Tá aí, tá aí? Salve, dá um salve pra galera aí, hoje você tá de voz da consciência, fala com a galera. Fala, oi. Salve galera, estão me ouvindo bem? Eu sou o Murilo Eusébio. Estão vendo bem? Eu sou o Murilo Eusébio. E eu sou o Camaleão Albino. E vocês estão? No Parla Podcast. É isso aí. Muito bom. Bom, a gente vai continuar, hoje a segunda parte sobre Calmarx. E a gente vai falar um pouco sobre as questões aqui, trabalhistas, sobre como ele considera aí a fase de maturidade, digamos assim. Só que antes, lembrando vocês que bateu aquela fominha, bateu aquela vontade de se alimentar, liga na Pizzaria Giuseppe, né? Jundiaí região, liga na Pizzaria Giuseppe pra você saudar aí o problema da sua fome, porque tem pizzas baratas e se você falar que tá vendo a live agora, você tem 10% de desconto. Passa a mão aí no telefone e liga lá, dá um toque, manda pelo WhatsApp. As informações estão na descrição do vídeo. É só chegar lá e falar, eu estou assistindo o Parla Podcast. E aí você vai poder ter 10% de desconto nas pizzas. E outra coisa também que eu quero lembrar vocês é o seguinte. Pra vocês apoiarem a gente, existem várias formas. Você pode fazer o Pix, que é o pix. Pix.parlapodcast.com.br Pix.parlapodcast.com.br Tem também uma outra categoria que é o Apoia.se Que é apoia.se barra parlapodcast. Apoia.se barra parlapodcast. Bom, mas lembrando que a maior forma de contribuição sempre é você curtindo, compartilhando, comentando, discutindo, discordando, trazendo novas informações aqui, né? Botando lenha na fogueira, como a gente diria antigamente. E você pode também copiar e colar esse link pra várias pessoas. Lembrando também que é uma forma muito legal de apoiar a gente, que as pessoas estão fazendo agora, que é printar a tela e colocar o nosso link lá no Instagram. Aliás, pode seguir a gente no Instagram também, que é arroba parlapodcast. Arroba parlapodcast. Pode seguir o Murilo também, que é arroba murilo eusébio, né? Murilo Cássio, Murilo Cássio. E também pode seguir-me, né? Essa pessoa que vos fala, esse pequeno demônio que vos fala, que é o camaleão underline albino. Você não tem Instagram, né? É, eu não posso seguir, porque eu não tenho Instagram, né? Não precisa, não dá. É muita rede social. É muita rede social. Ô, mano, mas dá muito trabalho, cara. Dá, dá. Ó, a gente tem Twitter, a gente tem... Pode falar Twitter, né? Twitter pode. A gente tem aqui o YouTube. A gente tem a roxinha. A gente tem a roxinha. A gente tem o... Nossa, tem um monte de coisa, cara. Tem um monte de coisa. Tem e-mail. Não dá conta de nada, mas a gente tenta. Ah, eu tenho o telefone fixo. Nossa. Tenho o... Você ainda paga o telefone fixo? Eu tenho telefone fixo. Tenho o... Pode falar Facebook? Pode. Facebook pode. É do mesmo dono, né? Acho. Sei lá também. É, tudo que o Grupo Meta oferece. É. Tira no Instagram. Sim. Telegram você tem? Depende da situação. Você viu que... É. Você viu que tá chegando uma nova... Uma nova parada aí, né? Uma nova plataforma aí que o Monark vai entrar. Você viu? Que é uma plataforma que lá nos Estados Unidos permite qualquer liberdade de expressão. Você já viu isso daí? Mano. Tá pra sair aí. Chama Rusk. Não sei o que que é. Olha aí, velho. É uma outra plataforma. Hã? Ah, não. Mas dá. Isso daí dá pra falar porque nem chegou ainda. O que esse cara faz e o cachorro cagando pra ver a mesma coisa. É, verdade. Então, beleza. Não. O cachorro tem... Dô mais respeito. Dô mais moral. Beleza. Mano, então vamos lá, cara. A gente vai dar continuidade aqui. Galera, já vai deixando... Me dá no like. Se você não gosta da gente, pode deixar o dislike também. Vai comentando, vai compartilhando. E vamos falando aqui, né? Vamos mudando. Pode ir, Murilinho? Bom. O som tá firmeza? O som tá bom pras criançadas aí de casa? Cara, se você tiver dúvidas, perguntas, o que que você acha que o demônio do comunismo vai fazer com você essa noite, né? Pode mandar essa pergunta. Qual que é a sua suspeita? A gente tá aqui... Galera, podem mandar perguntas aí. Ó, a voz da consciência. E já tivemos uma boa noite da Gabi aqui. Boa noite, Gabi. Um beijo pra Gabi. E... Quero pedir pra galera dar o like. Você viu que é diferenciado, né? Você viu que é diferenciado, né? É um cumprimento diferenciado. Eu tô sabendo, eu tô sabendo, eu tô sabendo. É um cumprimento apaixonado. É, lá, ó... É comoção. É comoção, velho. Ela falou que tá sozinha lá no trabalho. E ser sozinho aqui, com a gente. Gostei imitando um demônio, e ela ficou com medo. Coitada. Não, ó, eu peço desculpas, mas eu sou um anjinho. Ela falou que ficou com medo depois que você tirou a máscara. Ah, não, geralmente é assim. Geralmente é assim. Ainda bem que eu já namoro, pra não correr mais risco. Deixa eu só pedir pra galera aqui. Agora melhorou, né? Melhorou, né? Deixa eu pedir pra galera tirar a foto, que tá assistindo a gente. Tirar print do celular. Print a nossa tela. Tá vendo na TV aí, tira foto. Marca a gente lá no Instagram, beleza? Que a gente compartilha com todo mundo depois. Beleza, então. Fechou? Fechou. Vamos começar, Camargo. Tá, cara. Vamos ser bem direto ao assunto. Digamos que uma das melhores obras pra começar, Lermarx, foi o Ideologia Alemã, você tinha falado, e o Manifesto Comunista, não foi? Eu falei, a Luta de Classe na Alemanha. A Luta de Classe na Alemanha, certo. Manifesto do Partido Comunista, que são livros mais simples. E tem um também, que hoje a gente vai falar muito dele, que é o Salário, Preço e Lucro. Opa, esse é importante, hein? Esse é importante, sou trabalhador também. Eu ia trazer o livro, mas por motivos de força maior não rolou, né? Motivos de barreiras aí financeiras. Cibernéticas. A gente tá fazendo de tudo pra não desmonetizar o canal, cara. É impossível, a gente tá brigando com a Matrix, tá ligado? A gente tá fazendo de tudo. Já entramos desmonetizados, gordinho? Muito provavelmente já entramos. Tá ativado ainda? Nossa, então esconde as marcas, esconde as marcas. Então vai desmonetizar é agora. É, então beleza. Cara, só vou pedir pra você pegar aquela plaquinha que a gente esqueceu de pegar, ó. Aí é do Parla. Ela solta, cuidado. Calma aí. Aí a gente coloca aqui, que essa marca eu acho que pode, né? Porque foi a gente que criou, então... É a única marca que não dá lucro aqui na nossa imagem. Vai desmonetizar a sua própria marca. Vai rolar uma relação... É desmonetizar o que tá desmonetizado. Uma relação dialética. É, e é precarização total. Beleza. Aqui, tá bom? Tá ótimo. Aí. Tá, então beleza, mano. Cara, hoje a gente vai falar um pouco desse lance da questão das formas e conteúdos e essas relações de duplicidade. Pô, só dá um salve aqui que semana passada... Dê o salve. Manda beijo pra quem você quiser. Outro já usa também pra isso. É, é. Manda aí um salve pra galera do Siqueira, do Anchieta aí que falaram, comentaram aí da semana passada. Bom, salve pra galera do Anchieta. Eu conheço, lembro de vocês. E também mandar um salve aí pro Brunão e pra Aline, que estão lá em Goiânia. Ô, um beijo, um abraço. Que você perguntou semana passada no mestrado e hoje como a gente vai falar de forma mercadoria e tal, cara, eles deram uma puta força na hora de definir a forma do projeto, que foi fundamental aí, me deram altos conselhos aí, altas dicas, foram fundamentais, então manda um abraço aí pro camarada, pro Brunão. Beleza. E pra Aline e seu camarada. E você deu umas pernadas pra lá. Ah, você não tava por lá? Inclusive, fiquei com eles lá na casa deles. Ah, entendi, entendi. Porra, legal pra caramba, recomendo, tá ligado? Tá, beleza. Então, ouviu bastante sertanejo, universitário? Puts, cara, não ouvi nada. Nada? Nossa. Por incrível que pareça, ouvi muito samba, MPB e rock. Não, mas na casa deles, mas na rua. Também, na rua principalmente. Mandar um abraço pra galera do Breguelas lá. Nossa, Breguelas. Saudades do bar lá, cara. Tem dia que eu até sonho com o bagulho. Haja bar. Não, então beleza, mano. Murilinho vai dando um toque aí quando quiser falar as perguntas do chat. Vambora, então. Estamos no Marx de maturidade. Só pra gente recapitular. Isso, tá chegando. Ele recebeu a influência, ele recebeu a influência do Hegel, uma forte influência da filosofia alemã como um todo, sobretudo a do Hegel. Aí ele vai passar por uma relação muito próxima com a filosofia do Feuerbach, que é um outro filósofo também, que é um filósofo que mais ou menos instaura o materialismo, digamos assim, entre aspas. Ele estabelece alguns conceitos como alienação, como a necessidade de superar um estado formatado pela religião. Certo. Porém, ele continua de uma perspectiva idealista e contemplativa. Certo. Contemplatória, né? Em relação à natureza. E aí que o Marx supera essa questão. Porque daí ele insere uma reflexão sobre o trabalho. Não, principalmente material. A ideia de que pra compreender os fenômenos você não precisa usar nem de categorias transcendentais. Metafísica, Deus, ontologia. Ou previamente concebidas. Certo. É a partir da análise, da contradição concreta dos fenômenos que você consegue compreendê-los. A contradição da realidade já dá pra fazer a gente entender. É porque a base pra entender tudo é a economia. E aí a gente viu esse Marx, jovem, hegeliano, que vai rompendo, vai escrevendo nos jornais, vai começar a fazer uns buchichos, até o surgimento de alguns conflitos maiores que ele vai presenciar. A gente tinha parado bem no Manifesto do Partido Comunista, que acho que é um livro que é mais panfleto do que propriamente um livro de economia. É um panfleto. É um texto de propaganda. Certo. É uma propaganda política do comunismo que ronda as pessoas na Europa. E que ao mesmo tempo que traz uma síntese de conceitos que ele já trabalhou em outros escritos, também vai trazendo uma prévia de elementos que ele vai trabalhar no futuro. Certo. Então há uma continuidade, um fio de continuidade nesse lance do jovem Marx e o velho Marx. É, a gente só divide pra fins de estudo mesmo. Catalogação. Sim. Agora vem um negócio que eu acho que é interessante, mano. Eu vou dar um exemplo meu, não sei se você vai sacar. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei em chão de fábrica. Primeiro trabalho que eu... É, o primeiro trabalho que eu tive foi ajudante de caminhoneiro do meu pai. Foi o meu primeiro trabalho, sem ser registrado. Meu pai foi autônomo durante 30 anos. O meu segundo trabalho foi numa empresa de doces e leite muito famosa que patrocinou um time de futebol que eu não gosto, que não tem mundial, né? Mas enfim, deixa pra lá. E aí depois eu ainda trabalhei no moinho aqui, no moinho de trigo aqui. Isso aí eu conheço. Esse, lá da Vila Hortolândia, aqui de Jundiaí. Tá, uma coisa que eu sentia quando eu comecei a entrar no mundo do trabalho, é que todo mundo falava assim, cara, faz hora extra. Quanto mais hora extra você fizer, melhor você vai receber no final do mês. E eu entrei nessa lógica, comecei a me matar de trabalhar. Ao invés de fazer uma hora de almoço, fazia meia hora, sabe aquela coisa? Sim, sim. De pau pra toda obra. E aí eu comecei a ver que quanto mais eu ganhava, maior eram os meus descontos. Quanto mais eu dava lucro pra empresa, pior era pra mim, porque eu ficava sem saúde, eu acabava tendo que trabalhar 10 horas, às vezes até 12 horas por dia, que eu acho que é uma jornada muito escravizante, tá ligado? É um termo meio forte falar, mas eu acho que é uma jornada muito ruim. Vamos supor que aquele Hildon, foi aquele Hildon que começou a ler filosofia lá atrás, aquele Hildon que começou a ler dentro do trabalho pra conseguir prestar um vestibular. Como você explicaria pra aquele Hildon e pros trabalhadores que estavam lá, o que é esse Marx da maturidade? Sobre o que ele fala agora? Qual que é a importância do Marx falando pra esses caras que estão no trabalho mesmo, no chão de fábrica? Eu acho que é o que importa. O Marx entende que o trabalho é o elemento fundamental da base material da nossa sociedade. Sem trabalho não existe nada. É, como dado que pra gente conseguir fazer qualquer coisa, desde fazer hora extra, até ir ali na esquina, ou tomar uma cerveja, você precisa estar vivo, as maneiras como essa manutenção da vida é garantida, materialmente falando, que é o que? Comer, beber. Se vestir. Se vestir. Carne e osso, material concreto. Sim, o físico mesmo. O trabalho é um elemento fundamental, porque é ele que consegue colocar a natureza a serviço do atendimento dessas necessidades, principalmente dos elementos que não são encontrados nela. Então, por exemplo, não existe pomar de camiseta. É verdade. Não existe plantação de sapato. É verdade. Então, isso vem do que? Do trabalho do homem. Da ação direta na natureza. É. A natureza, ela produz valores. Só que o trabalho consegue transformar e adequá-los às nossas necessidades. Entendi. Entendi. E então, o trabalho é um elemento fundamental que diferencia a gente, por exemplo, dos animais. O trabalho é uma virtude humana. Ah, mas é meio religioso assim, né? O trabalho dignifica o homem. E aí? Não, então. Aí é que tá. O trabalho, ele dignifica o homem. Mas a questão é, o trabalho não se define por si só. Ele é também uma... Ele define também relações sociais. Ele se estabelece por relações sociais. Entendi. E ele vai acabar se organizando dentro daquilo que é um elemento chave pra compreensão do marxismo, que é, pra entender a sociedade, você precisa entender o modo de produção. Como aquela sociedade desenvolve tipos de trabalho, desde o trabalho mais tranquilo, ali no ar condicionado, até o trabalho mais degradante. E mais, como que organiza esse trabalho e até como define o que é o trabalho degradante e o que não é. Sim. Sim, entendi, entendi. Porque isso não tá necessariamente vinculado ao grau de importância. Porque, por exemplo, quando os garis do Rio fizeram uma semana de greve, a gente viu a importância que tem o trabalho dos caras. E esse é um tipo de trabalho que é invisível, né, mano? Porque, assim, o trabalho de base mesmo, esse trabalho, por exemplo, as donas de casa, que é um trabalho muito invisibilizado, as domésticas, né, que essa palavra não é muito boa, mas, enfim, as domésticas, as pessoas que faxinam, que limpam, que vendem as coisas mais básicas, esse trabalho é invisibilizado. E é socialmente invisibilizado, porque esse é a base, né, mano? São as mãos e os pés que movem o mundo. O modo de produção, ele é uma categoria histórica. Então, ele se desenvolve historicamente, define a sociedade, e se ele é de natureza histórica e social, ele é de natureza relativa, ele passa por transformações. E muda conforme a época. Desde quando os seres humanos passam a organizar esse trabalho dentro do modo de produção e percebe que há uma disputa por um excedente, a possibilidade de produção de excedentes e uma disputa por ele, você começa a ter diferentes modos de produzir aquilo e de se apropriar do excedente. E isso vai ter desdobramentos que não são só econômicos, são sociais. Tipo, quando eu tava na caverna, eu caçava alguma coisa, ia lá, cozinhava, comia aquilo ali e já era. Depois eu tinha que fazer outra coisa. Aí, quando eu comecei a me organizar em sociedade, comecei a dividir as tarefas, dividir os trabalhos, foi ficando mais complexa a sociedade. E aí, eu sinto que o que você quis dizer é o seguinte, por exemplo, chegou um momento que a galera viu e falou Mano, se a gente produzir 10 ao invés de 5, a gente pode vender pra outra tribo. A gente pode trocar com outra tribo. É um excedente já. Não é? Já é uma forma de organizar excedentes. O excedente, ele é fruto do desenvolvimento das forças produtivas, que são os trabalhadores, são as ferramentas. Até porque, toda vez que você atende uma necessidade, por exemplo, se vestir, calçar, comer, novas necessidades vão aparecendo, elas vão se engendrando. Certo. Que é o processo dialético. A superação de uma contradição gera uma nova. Uma nova contradição. A gente falou disso justamente com o Hegel. Tese, antítese e síntese. O mundo tá constantemente correndo. E isso não acontece só no campo das ideias, acontece primeiro no cotidiano material. Pro Marx é primeiro no cotidiano, né? Exatamente, é primeiro no cotidiano. É nesse ponto que, ao mesmo tempo que ele endossa o Hegel, ele critica e rompe com o Hegel. Entendi. E aí é que tá um elemento fundamental, que é o seguinte, não é só o trabalho, né? O modo de produção, ele também organiza, quando a gente fala forças produtivas, os trabalhadores, os recursos, a divisão dos resultados. Uma das primeiras formas de divisão social que todo mundo aprende na escola é o quê? Caçadores e coletores. É verdade, tem muita diferença. E aí o que que acontece? Isso não para ali. Cada modo de produção vai garantindo novas formas de organizar isso aí. Entendi. Então a divisão social do trabalho, ela é um elemento fundamental, também dentro dessa categoria modo de produção. O trabalho é um elemento central e o modo de produção, ao agregar as forças produtivas e as relações de produção que garante a nossa sobrevivência, contempla o aspecto da totalidade. Sim, soma de todos esses trabalhos mesmo. Que é algo que tá no horizonte do Marx também por conta do Hegel, né? O todo é a verdade pro Hegel. Sim, sim, a totalidade, sim. E aí tem um ponto fundamental que é o quê? Porque as relações de produção e as forças produtivas também têm como desdobramentos impactos sociais. Isso tem, então, o Marx vai explicar essa diferença e, ao mesmo tempo, essa unidade, ele até recorre a um termo da arquitetura, né? Infraestrutura e superestrutura, que é o quê? A infraestrutura é aquilo que é concreto. É as relações de produção, são as forças produtivas, é o trabalho, é os recursos, é a distribuição. O que que é a superestrutura? É aquilo, é todo o corpo, seja jurídico, político, cultural, que vai garantir que isso possa ser legitimado, permanecer. Vamos pensar por um exemplo, então. Numa fábrica, vamos supor, numa fábrica de biscoito, quem faz a massa, quem empurra os carrinhos, eu tô falando porque eu fiz muito isso. Quem faz a massa, quem empurra os carrinhos, quem tem que limpar, são os trabalhadores, e aí tem a superestrutura, que é o RH. O RH é a superestrutura, é aquele cara que, aquela galera que tá administrando gente. Não, ó, pra pegar ainda nesse campo da engenharia, por exemplo, a infraestrutura são os pilares, igual nós estamos aqui, tem os pilares que fazem com que esse cômodo seja quadrado. Sim, sim. A superestrutura é o acabamento da casa, que faz com que a gente não veja a infraestrutura, mas que tá diretamente ligado a ela. Eles formam uma unidade. Sim. Não a casa só com a estrutura e tampouco a casa somente com o acabamento. É, se ficar só com o acabamento, é a casa de mostruário, é que nem aquelas coisas de apartamento, que é só mostruário. Qual que é a fita? A grande sacada do Marx é o quê? A superestrutura, o acabamento, eu posso pintar isso aqui, eu posso até provocar efeitos diferentes aos olhos. Por exemplo, se eu pintar essas paredes de preto e o teto de vermelho, vai dar a impressão que isso aqui é mais estreito, comprimido. Se eu pintar isso aqui, por exemplo, de verde, de azul, hospital, vai dar um sintoma mais de calma, de amplitude. Mas o fato é que isso aqui continua sendo quadrado. Portanto, a plena compreensão desse cômodo, eu só consigo analisar com a superestrutura e com a infraestrutura. Tem que ter os dois juntos, é dialético. Com a unidade, porque a infraestrutura mostra o quê? Que por mais que isso possa estar diferente, segue sendo um quadrado. Sim. Essa é uma sacada fundamental do Marx, por quê? Porque até então você tinha a questão do idealismo e você tem uma questão que começa a justificar certas injustiças da sociedade, certas desigualdades, como algo vinculado ao coraçãozinho dos seres humanos. Ah, tipo, ah, ele é pobre porque ele quer, porque ele não faz tanta hora extra, por isso que ele não ganha bem. E pior, aquele clássico, o ser humano é mau por natureza, ele é egoísta por natureza. Nossa Senhora. Não há como... A ideia de igualdade é lutar contra a natureza humana, é suprimir as diferenças, como se o contrário da diferença fosse igualdade, mas não é. E a igualdade nem em si é igualdade, mas enfim, entendi. É, porque quando a gente fala de igualdade, a gente tá falando principalmente nas relações de infraestrutura, de trabalho. Veja, o contrário da igualdade é a desigualdade. O contrário da diferença é a indiferença. O Zé Paulo Neto tem uma palestra que ele fala isso. O Zé Paulo Neto é um professor de serviço social da UFRJ. Recomendo pra quem quiser ler Marx, tem um livrinho dele da coleção Primeiros Passos, o que é marxismo. O nome pode falar, né? Se não você acaba. O nome pode, não sei se a gente vai ser desmonetizado, mas dane-se. O contrário da igualdade não é a diferença. O contrário da igualdade é a desigualdade. O contrário da diferença é a indiferença nesse sentido estrutural. Entendi. Então assim, e aí é que tá. Eu, no meu caso, que tenho essa linha e luto e milito pelo comunismo, a ideia pra nós é o quê? Que a gente só vai conseguir exercer. Eu sou totalmente favorável ao direito às diferenças. Eu acho que cada um tem que ter a religião que quiser, tem que ter o modo de vida que quiser, a orientação sexual que quiser. Porém, a gente só consegue exercer a plenitude das diferenças em condição de igualdade. Básicas, né? Sim. Porque parece, virou absurdo falar assim que você quer casa pra todo mundo. Meu, quantos... Virou absurdo que você quer emprego pra maior parte das pessoas no país. Quantos amigos nossos já não teve que deixar de falar, por exemplo, sua orientação sexual, senão não arruma emprego, senão é expulso de casa, senão não vai ter os recursos mínimos de sobrevivência. Quantos amigos nossos não tiveram que mudar sua forma de vida... Sua forma de pensar. De pensar pra garantir a sobrevivência. E aí que tá. A diferença, ela é suprimida justamente no sistema que diz, que respeita as distinções. Esse que você falou, ah, a natureza humana não vai mudar, é aquele assim, né? Tipo, ah, não, o capitalismo não vai dar certo, o socialismo e o comunismo não dão certo, porque a natureza humana é... o homem é mau por natureza. A galera simplesmente acha isso, né? Como se no nosso sistema que nós estamos não houvesse contradição. Sim, veja, até a Globo... Vão falar que a Globo é comunista, hein? Luta pelo direito das... E é por isso que eles acham que ela é comunista, porque ela reivindica o direito à diferença. Só que perceba, a Globo não reivindica o direito à igualdade. Olha só, a Globo diz que é crítica ao governo Bolsonaro, mas até agora, pra explicar o preço do combustível... Ela rebolou, né? Ela usa o mesmo argumento que ele... Em nenhum momento ela fala da questão do PPI, da paridade de preços internacional. Certo, mas calma aí, vamos lá. Mas só pra... Não, vai, 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 vai. E é por isso que essa estrutura da sociedade burguesa não se importa quando você luta pelas diferenças. Porque pra ela não faz diferença nenhum. Sim, entendi. E aí é que tá a grande questão. Por que que não se realiza essa plenitude? Da igualdade, da fraternidade e tal. Bom, o Marx, num primeiro momento, naquele livro que eu falei, a questão judaica... Sim, sim. Ele tenta compreender... Ele entende o quê? Que só o Estado laico, ou os judeus abrindo mão de serem judeus, não vai resolver o problema da emancipação deles. Lá no século XIX, sim. Isso, ele acredita que a emancipação dos judeus na Alemanha só vai acontecer com a emancipação social. E nesse processo ele enxerga, e pelo contrário, ele até defende a liberdade de culto. Nesse ponto ele defende, ele reconhece que essa é uma conquista da Revolução Francesa. Certo. Mas o grande ponto é o quê? É que ele identifica que, na sociedade vinda da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, há uma diferença entre sociedade civil e Estado. O Estado, ele pode colocar à vontade a sua perspectiva laica, ele pode colocar que todo mundo é igual perante a lei, ele pode colocar que todo mundo vai ter acesso, é só pegar a nossa Constituição. É linda, maravilhosa. É linda. Agora, a questão é que ele percebe o quê? Há uma cisão entre sociedade civil e Estado, porque embora o Estado possa colocar isso, na particularidade, nas relações civis, a chamada sociedade civil, isso não necessariamente vai acontecer. Sim. E aí ele quer entender. O porquê que ocorre essa contradição que é dialética? É porque nas relações da sociedade civil, elas não estão organizadas nessa base do ponto de vista material em um tepé de igualdade. Tem, tem uma racionalidade. É uma racionalidade burguesa. Porque existe uma relação ali que é de proprietários e não proprietários. E essa não é uma relação igual. E se na base material a relação não é igual, lembra o que eu falei da casa? Sim. Eu posso pintar essa casa de modo a criar ilusões de ótica de que o cômodo é mais estreito ou mais... Mas continua sendo do mesmo tamanho. Então, na infraestrutura, uma investigação da base material, que é o que garante a sobrevivência, que é o que nos fazem seres sociais históricos, inclusive para poder permitir as nossas reivindicações, essas relações não são iguais. Elas não são patuadas por igualdade. Elas são uma relação de proprietários e não proprietários. A igualdade só se dá no seguinte. Existe um elemento comum na sociedade capitalista, que vai ser o capítulo 1 do livro 1 do Capital. Qual que é a relação? A mercadoria. Na sociedade capitalista, nós nos apresentamos como compradores e vendedores de mercadoria. Tudo que existe na sociedade capitalista, ela só existe na forma mercadoria. E essa é uma novidade no modo de produção. Certo, então você está querendo dizer que para o Marx, se eu, por exemplo, combinei de capinar ali, tem um monte de mato ali, eu combinei de capinar com o Murilo, que não está aparecendo, ele vai me dar 10 reais por duas horas de trabalho. Então, o meu trabalho também é uma mercadoria? Exatamente, porque foi a única coisa... Como a mercadoria é um elemento central, embora ela se apresente como forma, a gente já vai falar do capital, a mercadoria acaba sendo a grande expressão da sociedade capitalista. Tudo é uma mercadoria, então? É, não é todo o corpo, mas é como se apresenta. É como, mais ou menos, a gente dizer como que se apresenta a tecnologia, e aí a gente fala o celular, o computador, mas o celular e o computador não é só um celular e um computador. Ele tem várias outras tecnologias agregadas. A mesma coisa é no sistema capitalista. Existe uma série de contedições, mas a forma com a qual se apresenta a sociedade é de uma coleção de mercadorias. São várias mercadoriazinhas ali, juntas a uma grande mercadoria. Isso é uma grande expressão, porque só existe na sociedade capitalista, tudo só existe na forma mercadoria. Ela é o primeiro modo de produção onde tudo só existe nessa forma. É a forma prioritária. Perceba, a gente falou dos excedentes nos outros modos de produção, mas os excedentes só eram produzidos, só eram garantidos após o atendimento das necessidades que essa sociedade colocava como primordial. Fosse atender as necessidades básicas, fosse atender as aspirações mínimas da sociedade, fosse realizar obras públicas, fosse garantir a honra do faraó, do imperador, e o fato é que primeiro você tem o valor de uso, a utilidade daquilo como primordial, e só depois as trocas são pensadas. Elas são secundárias. Há relações mercantis, mas elas são secundárias. Agora, qual é o lance da sociedade capitalista? Na sociedade capitalista, o valor de troca ganha força, porque as coisas só existem na forma mercadoria. É a troca que determina. E como... A grande diferença é que a troca... Não, peraí, só. Na sociedade capitalista, a troca se dá com um valor abstrato também, que é o dinheiro. O dinheiro não é um valor. Ele é, na verdade, uma expressão do valor de troca. Ele é um equivalente geral. E a gente já vai falar dele, mas o lance mais importante é que a gente entendeu o quê? Que, embora seja uma sociedade de troca de mercadorias, se ela operasse igualdade nesse campo, que é o que prevê as constituições, o direito, a superestrutura, o código do consumidor, o jogo da produção de mercadoria seria de equivalente zero, porque todos nós trocaríamos por equivalentes. Sim. Você precisaria de determinada comida e determinada roupa. Eu precisaria de determinada comida e determinada roupa, a gente trocaria e daí é tudo certo. O que o Marx quer saber é, é evidente que não é um jogo de troca zero e que a contradição principal, inclusive, não está na questão do direito, por exemplo. Então, a questão para ele está o quê? Na organização dos recursos, no modo de produção. Compreender aquilo ajuda a gente a compreender esse direito, que legitima, ao mesmo tempo, esse sistema. Entendi. E a grande questão vai ser o quê? Numa sociedade de proprietários e não proprietários, como que essa troca de mercadorias vai ser uma troca de igual para igual? Porque alguns, eles são proprietários do quê? Marx, quando fala proprietário, ele não está falando de casa, ele não está falando do seu carro, ele não está falando da sua roupa. Ele está falando proprietários de meios de produção de mercadorias. que seria o grande proprietário das fábricas. Fábricas. Indústrias. E a renda da terra entra nisso, porque a fábrica é feita num terreno. É todo proprietário que vai conseguir obter a posse do excedente. Os não proprietários, eles não têm mercadoria. É, eu não tenho uma fábrica para eu fazer o que eu quero. Então, eles precisam trocar a única coisa que eles têm. Qual é a única coisa que eu tenho? Eles mesmos. Você mesmo. É a única coisa que você tem no seu nome. Eu vou me prostituir, então? Não. Eu vou me vender? E aí que está um lancidor. Dá para você ter um esquema além de você, no seu nome. O quê? Filhos. Também dá para vender meus filhos, então? Portanto, o trabalhador, ele só tem uma coisa no nome dele, fora ele mesmo. Os filhos. A prole. A prole. Por isso que é proletário. Por isso que era chamado proletário. E no século XIX... Que é um termo grego. Não, é assim. E no século XIX, os cara não gostavam que chamavam... Os trabalhadores não gostavam de se chamar de proletário. Porque foi um termo que a alta burguesia começou a desenvolver em algumas regiões da Europa. Os trabalhadores ficaram putos. Porque eles falam, mano, eu só sirvo para ser prole, então? Sim. É, só serve para proliferar, filho. Cuidado, então. Aí é interessante, né? Dá para entender muita coisa, né? Desculpa te cortar tanto, mas... Aí dá para entender tanta coisa. Porque a galera vindo do campo, com famílias extremamente numerosas, Às vezes o do rural, que no Brasil ocorreu, sobretudo, nos anos 40, 50 e 70. E depois acontece de novo nos anos 80, muito forte. É interessante para entender como essa galera vem para as cidades sem um conhecimento específico dos trabalhos da cidade. E elas vão ser devoradas, ou aceitas, ou jogadas fora, né? Os fluxos, por exemplo, muitas pessoas vindo de outros estados para trabalhar em São Paulo. São os proletários considerados no pior sentido, né? É, mas esse vim também tem um elemento aí profundo que a gente vai falar já, porque esse proprietários e não proprietários não foi um elemento natural. Não foi Deus que pôs isso, né? Não foi Deus. Tudo bem aí? Você quer falar alguma coisa, fofinho? É, só dar um salve aqui para a galera que está mandando um beijo aqui para a gente. Está bacana? Está chique? Está bonito? Cara, estou impressionado. Samuca manda muito. Estou me sentindo explorado. É. E aí, melhorou agora, né? Aê. Estou me sentindo explorado. Deixa eu dar um salve aqui na galera que colou. O Yuri da Paz colou aqui com a gente. Salve, Yuri. Salve, Yuri. É, Manfredini, Retro Games. Boa noite, pessoal. Salve, Manfredini. Boa noite. Devido ao capitalismo, eu estava ocupado. Olha lá, pessoal. Todos estamos. Ó, quem colou aqui é o Rogério Sobral, o Rogério e a Andréia. Salve, Rogério e a Andréia. Um abraço. Que foi aniversário dele recente, né? Foi. Um abraço, Andréia. Ah, é verdade, que ela falou, ele faz pertinho do meu, né? É, ó. Nossa, Andréia dá muita força pra gente, mano. Agradeço mesmo. Nossa, valeu. E aí? Isaura, esqueace, mandou um salve, galera. Oi, Isaura. E o Yuri deu risada. Então vai desmonetizar aí agora. É isso. Bora lá, então? Deixa eu pedir pra galera aí dar o like. Se inscrevam no canal. Todo mundo se inscreva no canal. Compartilha. Compartilha. E printa a tela e deixa lá no Instagram também. Marca a gente no Instagram, printa a tela e divulga o nosso trabalho. A gente agradece. E quem quer pedir uma pizza faz como? Ah, liga na pizzaria Giuseppe, fala que tá vendo Parla Podcast e ganha 10% de desconto. Falar em desconto, eu achei o livro O Capital, aliás, o Manifesto Comunista, com desconto. Eu coloquei o link aqui no... Ah, muito bom, muito bom. Agora a gente tá usando, ó. Se você abrir aí, vocês vão ver que a gente tá usando o link da Amazon pra poder divulgar os livros que a gente fala aqui. E isso fortalece muito o nosso canal. Então se você tem interesse em comprar os livros, se você quiser comprar o livro O Manifesto Comunista, na outra conversa a gente já falou de outro livro, 1984, vai lá na descrição, abre o link e compra por esse link, porque daí ajuda o nosso trabalho, beleza? Lutamos contra o capitalismo falando da Amazon. É, eu ia fazer um comentário sobre isso. Essa é a porcaria da contradição, porém, todavia, entretanto, a gente vai tentar implodir o sistema. Aí é que tá, não é... Vamos morrer, mas a gente vai tentar. Não é uma contradição. Por quê? Porque, veja... Por que o socialista de iPhone pode ter um iPhone? Porque o iPhone, é como a galera fala, ele foi produzido pelo capitalismo. Pois é, tudo no capitalismo foi produzido pelo capitalismo, assim como tudo que a burguesia comprou antes de ter a sua supremacia, era produzido no feudalismo. Sim, é trabalhador, sim. Quase igual a gente querer criticar os abolicionistas porque eles tomavam café. Entendi. Porque, veja, é lógico que o abolicionista, ele consumia coisas produzidas pela escravidão, porque tudo no Brasil era produzido pela escravidão. Mas não quer dizer que ele concordasse com a escravidão. Não, quer dizer, é exatamente essa questão. É quase igual falar assim, que todo cristão, no final dessa quarentena, só vai ser cristão se ele estiver crucificado. Entendeu? Perceba. O capitalismo, ele é um... Pensei em umas coisas aqui. É, e tem uma coisa, às vezes as pessoas perguntam assim, o capitalismo é bom ou ruim? Cara, ele é uma forma histórica. Que vai além, né, de bem e mal, né? Tanto que o Marx, por exemplo, ele reconhece no Manifesto Comunista, quem adquiriu o livro aí vai ver. Ele reconhece... É no nosso link. Em nenhum momento o Marx questiona a capacidade do capitalismo colocar as forças de produção em marcha. Ele vai falar, cara, é o sistema que mais produziu e mais se expandiu. Em menos tempo. Em menos tempo. Em menos tempo. O modo de produção capitalista, ele tem uma capacidade de produção e de colocar as forças produtivas em marcha, que é fenomenal. Mas a questão é o quê? Há uma tendência muito forte em todo o modo de produção de as forças produtivas, que são trabalhadores, máquinas, relações de produção, relações monetárias, em um dado momento entrar em choque com o modo produtivo. As forças produtivas entram em choque com a relação de produção. E lembra que eu falei que elas são a unidade, a totalidade do modo? Se elas entram em choque, há uma grande chance de você abrir para um período de transformações. Posso pensar num exemplo? Pode. Por exemplo, a nossa indústria foi de base por muitos anos, o nacional desenvolvimentismo, falando do Brasil. Chegou um momento em que o trabalhador não especializado não é mais procurado. Ele entra em choque porque a gente está tendo uma mudança, uma digitalização dos sistemas, a gente está mudando as formas de trabalho e os trabalhadores, que são a força de trabalho, não estão preparados. É por isso, por exemplo, que a gente vê um fenômeno no Brasil, que acontece em vários lugares, né? O Brasil é uma periferia do mundo, aquele lance da migração dos cérebros, tá ligado? E as pessoas saem daqui porque a mão de obra qualificada sai daqui, claro que é mais complexo do que isso. A mão de obra qualificada sai daqui, as pessoas que estão aqui nem sempre são especialistas para exercer determinados trabalhos. Tem a ver com isso? É, mas... É, não, então... Depois eu quero entender essa questão específica também para explicar o que é a proletarização. Tá. Inclusive para falar da questão do Araécia, mas olha só que coisa. O desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo está submetido à maior acumulação de capital através do quê? Da redução de custo da mão de obra. Então você pega, elas sempre têm uma tendência à automatização, por exemplo. Cada vez mais automático, cada vez mais botão, né? Os Jetsons. Mas veja como elas entram em choque com o modo de produção. Há 30 anos atrás, o Brasil tinha torno semiautomático, máquinas de metalurgia semiautomáticas. Alguns lugares eram automatizados e tal, mas era em menor escala. E a jornada de trabalho no Brasil era de 44 horas semanais. Hoje, o Brasil tem unidades de produção plenamente automatizadas, com maior produtividade. E a jornada de trabalho continua sendo 44 horas semanais, com 16 milhões de desempregados. Quando poderia estar trabalhando todos e trabalhando menos. E assim a gente teria mais tempo para se dedicar às nossas aspirações humanas. E tendo menos raiva do trabalho. Que não é uma coisa que a gente deveria ter ódio, porque é uma virtude. Mas é que tá. O modo de produção não está organizado para a emancipação humana. Ele está organizado para a acumulação de capital. Exato. E aí é que tá. E é importante ter 16 milhões de desempregados, né? Claro, porque tem um elemento de poder social aí. Sim, sim. O exército de reserva. O Mikau Kaleck, ele vai falar isso, olha, quando ele vai falar da questão da demanda efetiva. Porque tem muito aquele lance, a gente vê no Facebook e a galera falando, pô, mas será que o cara que tem uma empresa, não vê que se ele empregar pessoas, elas vão trabalhar, elas vão consumir e elas vão garantir giro da produção? Que é o chamado princípio da demanda efetiva. O Keynes tem essa leitura. O Kaleck também tem essa leitura, mas o Kaleck tem essa leitura por uma via de esquerda. E ele coloca o quê? Porque, olha, isso é evidente. Só que existe um elemento aí que é o poder social. Uma sociedade de poucos desempregados, a classe trabalhadora aumenta o seu poder de barganha. E consegue exigir mais, né? Porque ela tem melhor compreensão da sua necessidade. Uma sociedade com muitos desempregados vai ter o quê? Ah, se o cara tá trampando aqui, o encarregado fala, não, mano, se você quiser sair hoje, sai. Já tem outros 10 aí te esperando. Esperando a fila, né? Exatamente. Agora, se não tem 10, tem só 2, a história é outra. E veja, aqui a gente ainda tá falando em termos de funcionamento capitalista. A gente nem tá falando de revolução. É só pra mostrar como que há uma contradição profunda nesse sistema. E aí é que tá. Mas a grande questão é o quê? Pro Marx, pra além dessas que a gente já colocou, existe um outro elemento muito importante, que é essa reflexão que ele faz desse trabalho enquanto mercadoria. Porque uma das coisas que levou a isso, porque se é uma sociedade de proprietários e não proprietários, mas pro Marx essa não é uma questão natural, ela é histórica. E tem alguns fatores aí, por exemplo, no caso da Inglaterra, que é uma das referências que o Marx usa para o capital, para o salário, preço e lucro, que inclusive é um livro também que eu recomendo, depois se puder deixar aí no link, salário, preço e lucro, trabalho assalariado e capital. Eles estão copilados juntos pela editora Expressão Popular. Certo. Vale a pena. É um processo histórico. Os camponeses e ingleses, eles não se tornaram não proprietários, eles foram desapropriados. Eles tinham a propriedade, foram tirados. Na verdade, eles trabalhavam no sistema coletivo do feudalismo. Daí tem um cercamento, sim. Havia, com todos os problemas que poderiam haver no feudalismo com modo de produção, como existia uma prioridade do valor de uso, havia uma terra que era garantida para eles, que eram as chamadas terras comunais. Sim. Isso foi retirado deles. Pelo rei, né? Pelo rei. E vejam... Tem gente querendo que volte rei no Brasil. Tem monarquista no Brasil, cara. Mas mais do que isso, o elemento do papel do Estado no desenvolvimento do capitalismo. Quem garantiu uma massa de desapropriados imigrantes foi uma ação da política de Estado. Os cercamentos. Sim. Eu achei que chama trabalho assalariado, capital e salário, preço e lucro. São dois textos diferentes que foram copilados. Tá, eu vou pôr o link aqui para a galera. Eles são muito legais, principalmente como uma prévia de capital. Certo. Me ajudou a entender muito. Mas um ponto aqui é esse. Um outro ponto também é o quê? Essas pessoas só tiveram como possibilidade de vender como mercadoria a sua força de trabalho, certo? O que foi o que aconteceu comigo quando era operário, com você? Não, acontece ainda, porque você é professor. Acontece ainda. Você é um operário do intelecto agora. Isso. Só que tem um ponto fundamental, que é o quê? Toda mercadoria tem uma característica intrínseca, que é o quê? Ela é fruto de trabalho. E esse trabalho gera uma coisa que o Marx vai chamar de valor. Ele vai falar o quê? Que é o que você está falando. É o dinheiro? Não é o dinheiro. O valor, o que gera na visão do Marx, é o trabalho. E isso não é uma tese dele. Ele pega dos economistas burgueses. E aí, no outro programa, a gente falou da importância do encontro do Engels e do Marx. E quando o Engels fala, você tem que ler os ingleses. Smith, Ricardo, ele lê. E Ricardo e Smith colocam. O trabalho é o primeiro preço. Ele é o que agrega valor à mercadoria. Então, perceba que o trabalho, além de uma virtude, ao transformar a natureza para atender as nossas necessidades de sobrevivência, ele gera um novo valor, um novo agregado de possibilidades. Aquele elemento concreto. É capaz de transformar. E aí está um bagulho muito foda. Que é o quê? Porque toda mercadoria tem esse valor e elas são trocadas naquele esquema que eu falei do valor de troca a partir do trabalho que está agregado ali. E tem um elemento no trabalho e a relação dele com o valor que é toda mercadoria tem um valor, mas ele não é imutável. Então, perceba, por exemplo, o Murilo está usando ali o notebook dele. Quanto você pagou nesse notebook, Murilo, quando você comprou? R$ 2.000? Quanto tempo faz que você tem? Você consegue vender ele hoje por R$ 2.000? Por que você não consegue? E por que ele desvalorizou? Desvalorizou porque está usado. Porque ele está usado. Ou seja, isso acontece com o notebook, isso acontece com o seu carro também. Bom, o carro você saiu da concessionária e ele já desvaloriza. Agora o carro deu uma valorizada, né, Samuka? É, mas em relação ao zero. É, em relação ao zero. Como assim? Você compra um carro zero. Você consegue vender um carro usado maior valor que um carro zero? Ah, é, acho que não. O celular e tal. O celular é descartável, né? Toda mercadoria, quando é utilizada, ela perde o seu valor de troca em detrimento do seu valor de uso. Mas tem uma mercadoria que isso não acontece. Qual? O trabalho. O trabalho é o contrário. Quanto mais você usa trabalho, mais valor ele agrega. Quando você trabalhava lá no Moinhozinho, Quando você trabalhava, o trigo virava farinha e ele passa a ter um novo valor. Quem agregou esse valor? O trabalho. Ah, mas o Hildon só operava uma máquina, mas a máquina é fruto do quê? Do trabalho. Ah, mas a máquina foi feita com trabalho e os trabalhadores, eles também. Trabalho. Ou seja, o valor das mercadorias, ele pode ser mensurado pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Veja, as forças produtivas em conjunto, produzindo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Porque se fosse só o trabalho individual, a gente poderia falar que um trabalhador preguiçoso gera mais valor na sua atuação, porque o cara demora mais para fazer os bagulhos, tá ligado? É melhor. Porra. Entendi. Agora, perceba, não é o que acontece. É o trabalho socialmente necessário. E olha que bagulho foda. O trabalho, além de ser uma virtude que se tornou vendida como mercadoria, ele é uma mercadoria que, quanto mais utilizada, ao invés de perder valor, mais valor gera. Só que esse valor, basicamente, vai para onde? Não vai para o trabalhador. E aí que tá, as coisas, elas são negociadas pelos seus valores. E o valor é mensurado pelo trabalho. Então, se eu quero saber mais ou menos, é claro que existem outros elementos para definir o preço, que vai ser a expressão de troca, que aí entra o dinheiro. Sim. É o preço. Claro que se você tiver mais trabalhadores disponíveis, ou mais notebooks disponíveis, pode haver uma queda do preço. Se você tiver menos trabalhadores, menos notebooks, é um aumento. Mas vocês já perceberam como que a gente geralmente fala? Por exemplo, você falou que você pagou 2 mil no seu notebook. Se só tiver dois notebooks disponíveis no mercado, o preço dele vai estar mais alto em relação ao... Ao... Valor. Você já percebeu que, às vezes, a gente fala isso? Ah, esse preço tá mais alto do que o valor. Esse preço tá mais baixo que o valor. Tá mais caro, né? Mas o que é o valor, então? Aquela sensação de tá mais caro. Então, o mercado, ele regula os preços. Mas ele não necessariamente define o valor, na visão do Marcos. É um pouco aquele lance de, tipo assim, eu entrei agora pra ver, tá 2 mil. Eu fechei a página, abri de novo, tá 2 mil e 400. Tipo, é o mesmo notebook. Não mudou o preço, não mudou o valor que ele custou. Não mudou o preço, mas não mudou o valor. Mudou o preço. O que não mudou é o valor. Ele já tá feito. Quem trabalhou, já trabalhou. Geralmente, o que você ia falar? É, o preço tá maior em relação ao valor. O preço tá mais baixo. Tanto que, dificilmente, esse notebook vai chegar a 18 mil reais. Ao menos que se extingam todos os notebooks do país, né? Os preços, geralmente, orbitam em relação ao valor. Nas mercadorias mais comuns. Claro que existem exceções. E mesmo essas exceções, dá pra gente pensar que, por exemplo, quando falam o quadro da Monalisa. Mas olha só, o quadro da Monalisa, ele é vendido a um preço muito maior que o valor. Pois é, mas o mercado, de forma geral, não é pautado por quadros da Monalisa e... Só tem um. E tem um outro elemento também. Manter a conservação desse tipo de produto exige um trabalho também. É trampo. E aí, percebam só uma coisa. É, todas as coisas são mensuradas pelo seu valor. E o preço é uma variação do valor de troca. Então, o Marques vai falar, olha, toda mercadoria tem o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso é o que você leva. O valor de troca é o que você paga. Nos outros modos de produção, o valor de uso sempre teve uma prioridade. O modo de produção capitalista é o valor de troca. Mas a mercadoria e o trabalho têm um elemento diferente. Ela gera mais valor. Só que, ao mesmo tempo, tem um problema. As coisas são mensuradas pelo seu tempo de trabalho socialmente necessário. O tempo que você gasta pra montar. O notebook, que... O modo de produção, né? A sociedade, digamos assim. Porque o trabalho, ele é uma relação social. Lembra que eu falei? Toda relação de modo de produção tem desdobramentos sociais. Só que tem um problema. Como eu mensuro quanto trabalho tem na mercadoria trabalho? Quanto trabalho... Porque o trabalho agora é negociado com mercadoria. Quanto trabalho tem na mercadoria trabalho? A gente pode até falar, mas você fez faculdade, você fez, eu fiz. Pois é, mas o professor também teve um trabalho. E quanto trabalho é mensurado na mercadoria trabalho dele? Não dá. O trabalho... Não dá pra você mensurar com o trabalho, porque vai ser sempre uma quantia equivalente. E a gente já reparou uma coisa. Na sociedade capitalista, as coisas não são trocadas pelos seus equivalentes. Embora você diga que é. Há uma mercadoria que não. O trabalho. Eu não consigo mensurar quanto valor tem na mercadoria trabalho, porque eu não consigo mensurar quanto trabalho tem lá. E nisso, onde entra mais valia? É porque eu não consigo mensurar isso, mas tem uma coisa que eu consigo mensurar. O quê? A cesta básica necessária pra você sobreviver. Pra manter o trabalhador. Isso é mensurável. E é isso que vai se tornar o salário. Então, ele é um preço que remunera a mercadoria trabalho, mas não pelo seu valor. Mas pelo valor daquilo que é necessário pra você sobreviver. Então, eu não ganho pelo que eu trabalhei. Eu ganho pelo que eu mereço sobreviver. Estou sendo explorado, Brasil. Só que você não... Estou sendo explorado. Só que tem um problema. Como que seria uma relação de equivalentes, então? Elon Musk desgramado. Cara, você me lembrou a escravidão. É, quase. Ah, então. É o que o Marx vai falar. Perceba só uma coisa. Assim como em outras sociedades, também há um apossamento do excedente. Na Grécia Antiga, foi pela escravidão. No feudalismo, foi pela servidão. Depois voltou a escravidão moderna. É. Na sociedade capitalista, é por esse processo. Só que isso é escamoteado por uma série de relações que nós chamamos no começo de superestrutura, que é o acabamento e que dá a ideia de igualdade. Se você deixar a barba crescer, você fica que nem o Enéas, mano. Porra, não é, cara? É foda, né, mano? Ele era anti-marxista pra caralho, mano. Era um maluco, um maluco. Aproveitar aqui o Yuri da Paz, ele falou. Tá uma ótima aula, segue o baile. E o FNC Tavarim falou. Manda um salve pra mim, o senhor Samuquinha. Melhor professor de história. Olha lá, vai lá. Contigo. Pô, mano. Um salve aí. Geralmente quem me chama de Samuquinha tem o Júlio. Tem uma... Tem que ver depois quem é o FNC aí, porque ele tá correndo aí. Cara, eles entram com os negros. Tem que ver o link, mano. É, mano. Você não entende qual que era o outro lá. Ah, eu esqueci, mas foi engraçado. Mano, é um aluno meu, velho. Bala... Bala brava, né? Não sei o que é balabra. Mano, nem gente nem entendi. Um cara que falou que é legal ver o Hildon. É. Como gente normal, né? Fala pra ele mandar o link da live no grupo da escola. Ô, manda lá pra galera e fala pra ele mandar o nome aí quem é, porque só pelo... É, manda aí, é FNC. Mais alguém, mais alguém? Não, só isso. Mandem perguntas aí, galera, tá? Tá. A gente vai ler depois. E aí, perceba uma coisa. O salário corresponde a isso. Então, é uma mercadoria que não é remunerada pelo seu valor, mas é remunerada pelo custo do trabalhador. O custo de manutenção do trabalhador. E aí, que tal? Se você trabalhasse só pela garantia do seu custo, aí seria uma relação de equivalentes. Mas é que tem uma questão, né? É, veja, do mesmo jeito que um cavalo no jockey club, ele pode comer durante 30 minutos, então o cavalo lá no jockey club, ele come durante 30 minutos. Depois ele só vai correr 30 minutos? Não, ele aguenta correr até duas horas. Até três horas. Até quatro horas. A mesma coisa. Se a sua cesta básica, pode ser que o trabalho de duas horas banque ela. O valor que você produziu em duas horas vai ser trocado por um valor equivalente da sua sobreprensa. Mas você não trabalha duas horas. Você trabalha muito mais. Se eu precisasse trabalhar só pra me sustentar, me alimentando, tava de boa. E comprar uns livrinhos aí. E esse valor das outras horas? Isso é. Ele foi apropriado. Ele é um excedente. Esse excedente vai se tornar o quê? Investimento. Esse excedente vai se tornar lucro. Esse investimento vai se tornar a contratação de mais trabalhadores. Ou investimento em tecnologia pra reduzir o número de trabalhadores. Sim. E aprimorar a produção. E esse excedente é o que chama mais valia? Isso é o que se chama mais valia. Ah, era isso. Então a análise do Marx, ela é... O valor produzido que não foi apropriado por quem produziu. Em alemão chama Mer Luz. Mer Luz, né? Que é mais fora. O Luz significa negação. É muito louco, mano. É muito louco. Eu vi uma vez um professor falando, explicando em alemão, né? Como que... Por que que ele chegou nesse conceito, mano? É absurdo, cara. É por isso que o Marx, embora ele não achasse que resolveria o problema, ele foi um cara que sempre saudou muito a luta pela redução da jornada de trabalho. Ah, porque ele viu, ele percebeu isso daí. Porque aí você reduz o tempo que vai pra mais valia e automaticamente você aumenta o tempo do trabalho necessário pra sua sobrevivência. E você dá mais oportunidade de postos de trabalho pra outras pessoas também. Claro. Quando você aumenta a mais valia por intensificação da jornada, aí é o que chama de mais valia absoluta. Quando você aumenta aprimorando a tecnologia, então, por exemplo, há possibilidade de você reduzir jornada, mas depois ele vai aprimorar a tecnologia. E é por isso que o sistema capitalista, ele consegue avançar pra caramba no desenvolvimento da tecnologia, da produtividade. Porque o princípio do capitalismo é acumular capital. E principalmente você reduz o tempo de trabalho necessário pra sobrevivência do trabalhador, porque o valor necessário pra sobrevivência dele, se você aprimorou a tecnologia, também vai reduzir. E você aumenta o seu. Então, se você tinha uma jornada de 10 horas, o necessário pro trabalhador sobreviver, ele fazia em duas, você ganhava 8. Ah, reduziu a jornada em 8. Se ele aprimorar a tecnologia, aquilo que você precisa pra sobreviver também vai pra uma hora. Sim. Então, é por isso que o Marx falou, olha, o sistema capitalista, ele conseguiu fazer um desenvolvimento formidável das forças produtivas. É, ele não tá negando, né? Ele só quer uma superação desses... A grande questão que ele vê é o quê? Porque existe um elemento de contradição aí que tem desdobramentos sociais. E é por isso que se mantém essa cisão, sociedade civil-estado, e dentro da sociedade civil você tem uma nova cisão de proprietários e não proprietários. Certo. Agora a gente precisa ir encaminhando pro final. E aí eu preciso entender uma parada. Tem duas coisas que eu preciso entender aqui ainda, que ainda tá muito vago pra mim. Ah, e isso é o que ele chama de exploração-trabalho. Ah, sim, sim, sim. Que é um ponto que também a galera não fala mais, que é o que a gente tá falando. A gente escuta falar muito de inclusão, integração, reconhecimento, mas ninguém fala mais de exploração. É um termo que tá banido. Sabe uma coisa que me deixava puto, mano? Muito. Que tinha os 15 minutos de atividades laborais na fábrica. Você lembra disso? Que você tinha que parar 15 minutos e fazer alongamento. E é interessante como essas... fábricas de melhor qualidade do trabalhador, não é pra ele viver melhor. É pra ele produzir mais da fábrica. Pô, a gente fazia ginástica dentro da fábrica. Mas aí teve um dia... Aí teve um dia que eu falei, não, não vou fazer, mano. O cafezinho de graça serve pra mesma coisa. É, então. A mesma coisa. Eu até falei, não, não vou fazer, mano. Eu vou ficar sentado. Aí veio a vez... Os caras contrataram uma estrutura pra ir no chão da fábrica. A gente parar por turno, revezado, 15 minutos. Ficar alongando lá, que nem uns babacas. Pô, você tem sorte? A gente trabalha numa firma que tinha que fazer ginástica e depois a gente tinha que fazer grito de guerra. É, não, não. Aí já não, aí já não. E aí, cara... Não passa ou repassa. Aí a mulher falou, não, vamos todo mundo fazer, né? Veio a minha encarregada. Eu falei, não, vou ficar sentado. Ela, não, mas... Eu falei, não, a minha ginástica é descansada. Pô. Eu falei assim, mano. E quando você faz a entrevista, os caras fazem aquela pergunta assim... Nossa, mano. Você veste a camisa da empresa... Nem ferrando. E é foda, mas é que tá. Ao mesmo tempo que você precisa do trampo, puta, cara. Aí você conta aquelas mentiras, né, cara? Aí, tipo, na entrevista, o cara fala assim... Não, mas a política de qualidade, você acredita nisso? Eu acredito. Ah, mano, mas isso daí é que nem exame adimensional. Você só vai. O bicho você quer ser? Formiga, porque trabalha em equipe. Mano, esse do bicho, mano. Qual o seu defeito? Sou perfeccionista. Esse do bicho é o pior, mano. O que você quer? Daí os caras falam, não, né? Já tem umas dicas, assim. Fala que você quer ser uma águia, que vê tudo de cima. Eu já jogava umas coisas nada a ver, mano. Eu falava que eu queria ser o bizurro que rolava bosta. Que é o mais forte e o menos representado. Mas é que tá sempre lá. Eu falei isso daí uma vez, mano. Não ganhei o emprego, mas tudo bem. É, não. E tem um ponto louco disso aí, que é o que o Marcos fala assim... Cara... É... Quanto mais você tem, menos você tem. Ah, mas isso é certeza. O seu valor... A sua condição material, ela cresce em detrimento da sua condição social. E aí tem uma parada muito louca, que é tipo assim... Cara, o dia de trabalhar deveria ser o dia mais feliz da nossa vida. Porque é quando a gente vai conseguir colocar concretamente aquilo que até então só existe como aspiração. Então, o trabalho... Então, o trabalho... Ele é uma virtude. Mas as diferentes formas que ele adquire tem a ver com o modo de produção. Então, o problema é quando... Igual a gente falou na semana passada... Porra, meu. Eu não gosto de trabalhar. Não é que eu não gosto de trabalhar. Eu não gosto do trabalho como ele tá organizado nesse modo de produção, desde essa etapa histórica. E é muito louco, porque... A gente, em tese, a gente tem muita sorte, cara. Porque a gente trabalha com o que a gente gosta. É, eu trabalho com o que eu gosto, mano. Tendo professor, apesar de todos os problemas, eu trabalho com o que eu gosto, mano. A gente estudou o que gosta. É, mano. Não, eu me sinto privilegiado, cara. E não era pra gente sentir, porque isso era pra ser garantido. Que é o básico, né, mano? Sim, é o básico. Isso deveria ser garantido. E aí é que tá a questão pro Marx. Mas por que não é? E aí não é só desdobramento político. É na questão material. Por exemplo, recentemente a gente teve aqui em Jundiaí uma articulação de uma perca muito grande. Que foi a da Tribuna Livre, que foi uma luta aí durante muitos anos. Durante muito tempo na Câmara dos Vereadores. Porque você tem uma sessão de vereadores que seja à noite, a partir das seis horas, e o que dá essa oportunidade das pessoas participarem. E mesmo assim, e eu fui algumas vezes lá, em alguns momentos, dependendo dos temas, ou dos bairros envolvidos, ou da articulação que havia naquela região, você tinha participações massivas. Mas foram em momentos muito pontuais. Na maioria das vezes que eu fui, ainda assim você tinha um... Um contingente pequeno de pessoas, o apelo não era grande. E isso faz total sentido. Porque não é que essas pessoas não tenham interesse político, ou não tenham cultura política. Às vezes as pessoas falam, porra, brasileiro não tem cultura política. E aí volta naquela lógica de que é da natureza. Ah, é da natureza humana. Porra, cara. Olha os alemães, cara. Os caras tiveram uma das mais altas filosofias. A música clássica dos caras é foda. A Universidade de Berlim, de Bonn, de Colônia, acho que existe há mais tempo que o Brasil, como país. Só que na hora que a crise pegou lá... No século XIX, sim. E depois do século XX. Sim, sim, também. Quando a crise pegou, não foi em cima da ilustração que os caras montaram. Foi no Hitler, tá ligado? Então, tipo, porra de cultura é um cacete, tá ligado? O que acontece é o seguinte... No desespero, o cara vai pro lado mais fácil, né? O cara trabalhou das 7h às 5h, velho. Porra, pegou um trânsito desgraçado no busão e se deu sorte, o busão da firma dele é fretado. É uma sorte, né, cara? É uma bênção. É uma bênção. Aí, mano, o cara chega em casa, toma um banho. Puta, cara, e ele já tem que pensar no outro dia. E aí ele não vai pra tribuna livre. Ele vai dormir no meu jogo. Quando não tem fim pra cuidar, casa pra arrumar. As mulheres, principalmente, que tem a terceira jornada, e aí você tem um problema gravíssimo. Inclusive, a exploração da mulher dentro e fora de casa é fundamental pra acumulação de capital de dentro disso que a gente tava falando, da ginástica laboral, do cafezinho. Por quê? Porque a mulher, quando... O Engels vai falar isso, né? Na origem do... Família, Estado... Família, Estado e propriedade? É, ele vai falar isso. Ele vai falar assim, ó. A primeira submissão que teve foi da mulher. Porque... E o Wunder Frank também fala isso. Pô, muito do capital acumulado tem a ver com a garantia que a mulher oferece dentro do trabalho em casa. Porque aí esse cara chega em casa, tem comida, os filhos estão de banho tomado e tal. Uma sociedade patriarcal quando a mulher ainda não era totalmente absorvida pela mão de obra. Ela até trabalhava, mesmo quando ela começou. E mesmo depois, porque muitas mulheres trabalham em fábrica, trabalham em escola, trabalham na saúde, trabalham no comércio. E tem que trabalhar em casa. Chega em casa, faz o trampo. Aí o que que acontece? Vem uma reforma trabalhista que não... Uma reforma da Previdência que não reconhece a terceira jornada da mulher. Estamos agora falando de Brasil. É. E aí o que... Qual que é o grande lance? Isso aí é pra aprimorar essa ação de mais-valia. Aí você imagina, uma mulher e um homem casados. Nessa situação. Eles vão ter pique pra ir pra tribuna livre? Não. E aí a gente começa a entender por que foi... Mesmo com muita luta, a Câmara aprova. Porque ela sabe muito bem o sistema onde ela tá aprovando. E essa Câmara que reconhece a tribuna livre é a mesma que apoia a reforma trabalhista. Porque sabe que uma coisa vai anular a outra. Então não dá pra ser um democrata no sentido político, formal e tal. E não ser um democrata no sentido sistêmico das relações materiais. E aí é que tá. Hoje a gente vê muito falar isso. A gente tá vendo, por exemplo, hoje um grande entusiasta de tudo que foi desmonte para os trabalhadores como Geraldo Alckmin ser celebrado como um democrata. Ele não é um democrata do ponto de vista do trabalhador. Porque para o trabalhador, democracia é justamente o quê? Direito trabalhista, redução da jornada, salários mais justos. Porque é isso que vai garantir a participação qualificada dele nas instâncias da chamada superestrutura do direito, da política, da cultura. É, mas aí a gente entraria num outro termo do Marx, né? Que já vem lá do universo do trabalho, que é a alienação. Que é a separação, a não identidade que o trabalhador tem com o seu trabalho, com a sua sociedade. O investimento de todo o processo produtivo. De todo o processo produtivo. Ele não se enxerga naquilo porque, de fato, esse trabalho, toda vez que ele vende como mercadoria, deixa de ser dele. O Fauerbach começa fazendo essa ligação da alienação do homem com a natureza. Porque tem a questão da religião. Marx leva a questão do homem com o trabalho. O que tem ali no interlude? O capital. E aí é que tá. Então, quando a gente vai falar coisas do tipo a consciência de classe, pô, o cara não tem consciência de classe. O cara não tem tempo nem pra viver. Pois é, é natural. E muita gente que fala isso também não tem. Porque fala que o cara não tem consciência de classe, mas pondera, por exemplo, alianças e diálogos com tudo que há de pior na política, na cultura e na sociedade. O que é consciência de classe? E aí entra uma categoria do Hegel, o que é consciência em si para si. Classe em si, classe para si. Classe em si é quando a classe trabalhadora consegue se organizar em nível da produção. Classe para si é quando ela se organiza no nível da produção, no nível político, e começa a exigir suas conquistas e a sua emancipação. na condição dela de classe trabalhadora. Não é que ela quer ser classe média. Ela quer ser o que? Ela quer existir e quer a emancipação. Ela quer ter o quê? O direito de exercer a plenitude das suas aspirações, dos seus desejos e dos seus horizontes, dos seus valores. Valores que também acabam sendo subvertidos também da lógica do capital. Que é a questão do fetichismo da mercadoria. Aí é outro termo também. Bom, mas não, mas a gente vai ter que caminhar para o final. Isso. Eu quero... Não, está demais, cara. Está demais. Só um ponto que eu queria colocar, viu? Está demais. Quando eu falei da questão da política, dessa contradição, eu estava falando em relação aos vereadores. A galera que lutou pela tribuna livre, eu acho que foi uma puta luta válida. Sim, eu lembro quando começou. E foi uma conquista. Eu lembro. Só que é uma conquista que é facilmente subvertida, mas não pelas ferramentas políticas. O que eu quis dizer é que, assim, a subversão da tribuna livre... Aqui de Jundiaí. Aqui em Jundiaí. Ela não aconteceu só pela via da anulação dos vereadores, mas ela aconteceu principalmente pelo desmantelamento dos pactos sociais e trabalhistas que são feitos no Brasil, que tiveram, por mais avanços e retrocessos, mas que estavam estabelecidos desde a década de 40 e que depois ganharam uma roupagem cidadã na Constituição. É, porque, mano, chegou... Então, assim, os vereadores e os partidos deles é que são canalhas. Eu cheguei a ver pastor subindo lá para falar, né? Chegou um nível... Os caras falando umas coisas totalmente aleatórias. E, assim, muita gente poderia ir lá. Todo mundo pode, né? Todo mundo pode. Só que a questão é que... Na verdade, todo mundo deveria, mas nem todo mundo pode, porque o que acontece? Há barreiras e obstáculos. E qual que é a grande sacada do Marx? Essas barreiras e obstáculos são fruto de uma totalidade que pode ser analisada por si, a partir das suas contradições concretas. E sem essas categorias acidentais, a cultura, prévias. É porque não tem cultura. Não. É porque existe uma contradição material, onde, embora a gente tenha relações de igualdade no que tange a superestrutura, o direito, a política, a cultura, essas relações não se traduzem para o conjunto da vida material e do modo de produção. Não, não veio para a vida. É, exato. Bom, alguma pergunta aí, gordinho? Temos aqui, mandaram um salve. Um salve. Samuka é a irmã do Adrian. Porra, a irmã do Adrian, cara. Gente finíssima, manda a Emily. O nome é Young Crocs do BTS. Não é o nome dele lá também. Meu Deus do céu. Ele deve ser fã de K-pop, é isso? É. É, enfim. A irmã do Adrian é gente boa demais. E quero pedir para a galera que gostou aí, particularmente foi um dos parlors mais legais que eu vi. E eu vi todos. Ele tem visto todos desde o primeiro. Quero pedir para a galera aí que vê valor no trabalho, que achou legal aí as coisas que o Samuka falou, que ajude a gente através do Pix, que está aqui no cantinho da tela. Aponta aí, Camargo. Sim, nós temos o Pix. Você pode abrir aí pelo aplicativo do seu banco, chegar lá, ou você pode fazer o Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br Uma outra forma de você contribuir também é pelo Apoia.se, que é o apoia.se barra parlapodcast apoia.se barra parlapodcast Lembrando que a forma também de você contribuir com o nosso trabalho é divulgando os nossos links para o grupo de família, para os amigos, para os inimigos, espalhando as nossas informações, falando para as pessoas e ir marcando a gente lá no Instagram. Você pode printar essa tela, colocar o link lá e vai ajudar bastante a gente se você marcar arroba parlapodcast. Lembrando também que você pode adquirir o livro que nós mais nos referimos aqui nesse episódio através do link da Amazon que está aqui embaixo. É só você ir lá, clicar e se comprar pela gente vocês vão estar ajudando o nosso canal, inclusive. A gente morde umas moedas da Amazon se você comprar pelo link que está ali embaixo. Eu achei o livro que ele falou também que o Samuka falou e coloquei lá também. Eu só não sei se está com desconto. Acho que não está. Tudo bem. Mas é baratinho, viu? Eu acho que é mais... Ah, estava 60p. É um pouquinho caro. Ô louco! Então não deve ser alguma versão com mais textos. É, alguma versão comemorativa. e procurem lá. Eu procurei bem rapidinho porque meu PC não dá para ficar mexendo em tudo e transmitindo live ao mesmo tempo. Certo. Então se você curte a gente vê valor no nosso trabalho a gente agradece muito pelo que você está acompanhando aqui. E o seguinte só para resumir, para fechar. Chegou uma pergunta aqui. Você quer fazer? Faz, faz, faz a pergunta. Na verdade é uma Fredina que ele está falando aqui que é impossível ter consciência de classe com a educação atual e com a falta de comida na mesa. O trabalhador está mais preocupado em suprir essas necessidades. Mas foi pouco. Teremos uma terceira live sobre o tema? Então, eu não sei se a gente vai ter uma terceira live sobre o tema mas eu queria saber assim você luta por isso. Tem um grande teórico que é o Messarius que fala o Marx além do capital, né? Ele faz uma obra gigante. Educação para além do capital. É, aquele gigante lá que é maior do que o capital. Eu queria saber o seguinte tentando resumir o máximo possível Por que você acha que as pessoas têm tanto medo da filosofia marxiana ou, de uma maneira geral do marxismo que é a diferença falar dessas coisas é diferente esses dois termos Por que você acha que a galera tem tanto medo e por que você acha que a propaganda teme tanto a filosofia marxiana? Eu acho que a propaganda burguesa tem medo basicamente porque a filosofia marxista o pensamento marxista ele coloca essas contradições que mostram que a desigualdade a penúria as condições de pobreza elas não são naturais não são culpa das pessoas e não são meramente fruto das inconveniências da vida mas elas são na verdade causas e premissas do sistema vigente em relação as pessoas de modo geral eu acho que na verdade a filosofia marxista ela sofre também um ponto da filosofia em geral que é complexo de entender e não só isso a gente tem uma sociedade que como todo o sistema social o feudalismo também fez isso as sociedades primitivas fizeram isso todo o modo de produção você vai ter na formação dessa superestrutura o direito a cultura a educação a política os meios para garantir a manutenção do sistema então perceba qual que é a função do acabamento da casa justamente não mostrar a infraestrutura essas contradições como o marxismo é uma filosofia de contracorrente que quer chegar com a marretada nisso aqui é óbvio que isso não vai ter aceito assim como por exemplo durante muito tempo o conservadorismo enfrentou o liberalismo o liberal era tão radical quanto o marxismo foi se tornando virou virou agora essa bobagem na boca desses trouxos virou esse poço de reacionarismo e esse poço dos caras só liberal na economia e conservador nos custos virou esse poço é bobagem virou esse poço de reacionarismo depois de 1948 agora em relação às contradições materiais o liberalismo ele nunca teve problema em dialogar com o conservadorismo no sentido por exemplo de você pegar o Rousseau por exemplo todos esses caras eles vão ter uma leitura por exemplo da naturalização de certos processos de desigualdade a tal desigualdade justa e no caso do que o Manfredini falou do desenvolvimento da consciência de classe com essa educação é porque essa educação está dentro da infraestrutura capitalista veja essa educação que serve ao propósito de manter as pessoas a educação não é ela não é libertadora se você não tiver um projeto de sociedade libertador não tiver um projeto de sociedade crítico hoje a educação está voltada mesmo dentro do quadro de criticidade é um quadro que está dentro de limites da infraestrutura porque a gente tem uma série de índices para atender uma série de burocracias a cumprir onde por exemplo a aula nem é o elemento mais importante eu falei isso essa semana cara para os professores eu falei assim cara na escola a última coisa que qualquer escola mano eu desafio eu nunca vi eu vi uma vez só para falar a verdade nenhuma escola discute a qualidade da educação na aula a minha preocupação é dar uma boa aula agora se prova recuperação nota o novo fetiche da educação é competências e habilidades e aí assim a aula que é a coisa mais importante da escola se perde a competência não cara você dá aula de história é aula de história as competências e habilidades elas são consequências do processo e debater por exemplo questões concretas do tipo redução do número de alunos em sala de aula isso está fora ah não mas isso aí não atende não atende as demandas do mantenedor tem que pôr 45 alunos na sala é difícil desenvolver consciência de classe porque a hegemonia ela é burguesa e essa é a função inclusive do partido quando Marx lança o manifesto o texto do trabalho assalariado e capital e salário preço e lucro eles são textos de formação para a galera aprender a educação dos trabalhadores no sentido formativo então assim é um enfrentamento hegemônico a um elemento de trabalho pedagógico e que tem que partir dessa perspectiva das contradições materiais entendi entendi mano cara eu vou a gente vai ter que te trazer aqui quando a gente chegar no século 20 a gente quer fazer uns debatezinhos falando de política no Brasil vamos ver se dá tempo para fazer isso antes de outubro legal e aí a gente vai pôr mais fogo nessa fogueira nessa fogueira não né mais lenha nessa fogueira mais fogo nessa fogueira não sei mais arco mais arco só respondendo o Manfredini sobre ter mais um episódio a gente já gravou três sobre Marx e o nosso intuito aqui cara é realmente fazer isso é fazer a provocação e deixar que vocês procurem por conta depois talvez num futuro aí mas isso num futuro distante nós estamos planejando lançar cursos aqui que aí nós vamos falar de forma mais aprofundada sobre os temas mesmo mas por enquanto a nossa ideia é fazer essa provocação aqui e eu quero convidar todo mundo que está assistindo para quinta que vem nós vamos falar de Freud certo e na terça eu e o Camares estamos estudando falar sobre dois clipes que saíram primeiro This is America que já é antigo do Gambino do Atlanta Donald Glover Donald Glover que quando saiu eu já achei muito foda foi muito bom mas agora saiu um novo This is not America ou melhor This is not America que é em latinos como que é o nome do é o Resident ele cantou ele cantou na KD13 sabe já que eu já sei aquela se não pode que a Maria Rita participa da música é sobre a América Latina eu já ouvi não pareceu muito assim você cantando não, não parece porque eu não tenho a voz da Maria Rita mas tudo bem mas a gente vai fazer uma análise de dois clipes aí eu quero que vocês acompanhem terça que vem e quinta que vem a gente vai falar de Freud e vai relacionar com Batman é porque eu fui ver o último filme do Batman e eu gostei do último filme do Batman eu gostei você viu você gostou ah mano eu não sou fã de filme de herói mas eu gostei é o cara agora ele continua ali na linha dos morcegos né cara não sai disso ele só evoluiu ele só evoluiu eu ia falar que um dos pontos do Marx que ele dá continuidade a Odin Smith é especialização do trabalho agora ele voltou né é especialização do trabalho embora aquele filme que ele faz salvador dali ele interpretando salvador dali é louco hein mano ele o Patterson né é ele é um baita você viu o farol vi puta filme da hora puta filme a gente analisou ele aqui mas bom sexta-feira até o lançamento do seu livro é isso que eu ia falar o Manfredini ele mandou aqui parabéns meninos pena que foi pouco seria bom na mesa do boteco no dia 1 nós vamos estar no boteco dia 1º de abril quem for de Jundiaí região está convocado para o lançamento do meu livro né Anacrônicas de Jundiaí vai ser no Esquina 225 né que é o bar do Adão o bar do Silas do Dudu enfim a gente vai fazer uma bebemoração lá e vem projetos futuros lá os caras querem a gente lá hein Murilo a gente vai ver eles falaram o que querem presença dia 1º do Parla Podcast e o multiverso do multiverso do alcoolismo eu já vou falar que eu vou ir não para trabalhar não dia 1º a gente vai para curtir dia 1º vai ser o Nectar do Chorume é então é então é isso mas bom a gente agradece deixar de dever de casa ir para a galera assistir esses dois clipes o This is America e o This is Not America assistam esses dois clipes que a gente vai conversar sobre eles na terça a gente manda um abraço para vocês se cuidem lembrando sempre de uma coisa Jundiaí não tem heróis e vida longa o Parla Podcast não esquece do QR Code que está aqui não esquece do link que a gente deixou da Amazon e não esquece de fazer o Pix ou de ir no Apoia-se ou de falar com a Pizzaria Giuseppe ou de curtir a gente faça todas essas coisas por favor tá bom a gente está lá no Instagram a gente agradece ao Samuca valeu valeu que agradeça demais a gente vai tomar um Danone obrigado hein tchau valeu galera ae